Bem, gente, o que eu gostaria de fazer a partir desse momento é indicar para vocês mais algumas possibilidades de pesquisa na internet relacionada à redação publicitária, tá certo? Para poder a gente dar continuidade ao exercício, tá? Ou, na verdade, o comentário, as avaliações em cima dos exercícios que vocês fizeram. Mas antes de fazer essas avaliações, tá certo? Esses exercícios em cima do trabalho do slogan, tá certo? O que eu gostaria de passar para vocês é que vocês possam entrar nesse site aqui chamado Mail e Mensagem. Por que entrar nesse site chamado Mail e Mensagem? Porque aqui você tem um conjunto de informações extremamente importantes também sobre o mundo da publicidade e propaganda. Inclusive tem podcasts, os mais variados. Tem muita coisa bacana que você pode escutar, tá certo? Olha só que bacana. Essa aqui, tecnologia e comportamento humano na vida e no trabalho. Você pode executar a mídia aqui, tá certo? E começar a escutar, tá certo? Aí ele começa a carregar e você tem como fazer o acompanhamento de todas as notícias relacionadas ao mundo da publicidade, da propaganda ou dos meios de comunicação no seu todo. Você pode... Spotify Advertising apresenta Podcast Próxima. Legal, né? Olá, bem-vindos ao Podcast Especial Próxima. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Aqui, nós ampliamos os temas que são assuntos no palco do próximo, que nesta edição especial está dividido por trilhas. E vamos aprofundar em 4 episódios. Neste, a gente conversa com os convidados da trilha de comportamento. O Gil Giardelli, CEO da Five Era, que fala sobre tecnologia humanizada. E a Camila Novais, gerente de marketing da Visa, que comenta um pouco o contexto da tecnologia, mas no ambiente de trabalho. Bacana, né? Então, você tem um conjunto de coisas relacionadas à tecnologia, a comportamento humano, que você pode checar, que você pode avaliar através do meio mensagem. E aí, temas gerais, né? Não só relacionado à relação publicitária, mas à comunicação como um todo. Por exemplo, a relação do comportamento humano com uma tecnologia. Como é que você pode humanizar o comportamento humano por meio dos usos das tecnologias? É uma coisa importante para se avaliar, tá certo? Esse é um tema que eles lançaram aqui, né? Se você não quiser, você pode fechar aqui e em outros programas bem interessantes, né? Olha só. Agências, mais mídia e conteúdo. É outro tema, tá? O segundo programa deles, tá? A gente pode escutar um pouquinho também, tá certo? Você pode escutar esse programa e, a partir dele, adquirir novas informações a respeito. Spotify Advertising apresenta Podcast Próxima. Olá! Bem-vindos ao Podcast Especial Próxima. Eu sou o Luiz Gustavo Pacetti. Aqui, nós ampliamos os temas que são assuntos lá no Pauta do Próxima, que nesta edição especial está dividido por trilhas, e vamos aprofundar uma série de quatro episódios. Neste, a gente conversa com Camila Costa, CEO da IGTBWA, que participa da trilha Agências, e Felipe Simi, Head of Creativity Data da Sopo, que está na trilha Mídia e Conteúdo. Olhar para dados de uma maneira diferente, não digo na metodologia, não digo na forma... Legal, né? É bem audível, é bem bom de escutar. Nós temos alguns programas aqui, tecnologia e comportamento humano, 5G mais games, tá? Business Transformation, Criatividade de Dados, né? E aqui tem todos os episódios que você pode curtir, né? Além dessas opções aqui de podcast, você tem vídeos. Vídeos disponíveis com materiais, também programas e comentários em cima de peças publicitárias, tá certo? E aqui você tem também outros tipos de dicas. No Meio Mensagem, você também pode trabalhar pesquisas na área de comunicação, estabelecer novas estratégias para poder produzir os seus textos, porque você fica mais antenado com o que está acontecendo, né? E aí tem o Webinar, tá certo? Tem muita gente dos meios de comunicação que faz parte das mesmas áreas da gente e que, de alguma forma, posta conteúdos aqui, tá certo? Porque o Meio Mensagem chama essas pessoas para participar, tá certo? E aí eu recomendo também vocês darem uma olhada nesses materiais, ó. Tá certo? Tem muitas coisas bacanas, tem tempos bem interessantes, ó. Por exemplo, inclusão racial no mercado de comunicação, no mercado de beleza, né? Deixa eu ver aqui. No mercado de beleza, exatamente. Aí tem uns debates bem interessantes, tá certo? E umas falinhas bem legais. A pauta racial está cada vez mais presente no radar das marcas de beleza. Legal, né? Após buscarem inserir diversidade em sua comunicação, as empresas passaram a investir também na diversidade de tons de pele em seus produtos. Atendendo uma demanda das consumidoras e a realidade da população brasileira, da qual 57% das pessoas são pretas e pardas. Mas este ainda é um trabalho em desenvolvimento. A pesquisa Black Paper, feita pela Avon, em parceria com a consultoria Grimp, mostrou que 70% das mulheres negras não estão satisfeitas com os produtos específicos de maquiagem disponíveis no mercado. Além disso, 46% disseram desistir de uma compra por não encontrar sua cor. A ausência de informação sobre produtos adequados a seus tipos e tons de pele também é uma reclamação. 95% sentem falta de informações na hora de comprar maquiagem e 79% não conhecem o subtom de suas peles. Assim, 57% das mulheres ouvidas criam suas próprias cores misturando tons de base. O atendimento no varejo é outra queixa. Segundo os dados do Black Paper, 67% das entrevistadas dizem faltar conhecimento para o atendente de clientes pretas e pardas. Como resposta aos dados da pesquisa, a Avon mudou sua paleta de cores de bases, pós e corretivos, incluindo cores personalizadas para as peles pardas e pretas em novembro do ano passado. Já neste ano, lançará outros 25 produtos com novas cores, chegando a 53 itens. No mercado internacional, a Fenty Beauty, criada em 2017 pela cantora Rihanna, se notabilizou pelos muitos tons de base para peles negras. No Brasil, marcas como o Boticário e Natura também investem em um portfólio de produtos com tons mais diversos. Em outra frente, a Sephora fez um estudo sobre preconceito racial no varejo. O levantamento, feito nos Estados Unidos, constatou que 3 em cada 5 consumidoras já experimentaram algum tratamento discriminatório, enquanto 2 em cada 5 receberam tratamento injusto com base em sua raça ou cor de pele. Para endereçar a questão, a Sephora dobrará o número de marcas de empreendedores negros até o final deste ano em suas lojas e terá uma aba dedicada a essas marcas em seu website. A varejista também aperfeiçoará o sistema de recrutamento e desenvolvimento de carreira para funcionários negros e pedirá a seus funcionários que incluam metas de inclusão e diversidade em suas métricas de desempenho. Bem legal, né? Então, você pode observar que o mercado de comunicação varia, tá certo? De acordo com as mudanças sociais. E a partir disso você pode fazer pesquisas. E nessas pesquisas, mudar a estratégia de expressão do seu texto. Mudar as estratégias de comunicação da sua marca. É por isso que eu estou mostrando meio mensagem para vocês junto com outro site, que é aquele do Baita Sacada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pesquisa, você pode fazer a pesquisa para poder se tornar mais criativo em relação à área que você está produzindo o seu texto. Tá certo? Em duas frentes. Qual é a primeira frente? A frente é que você vai aprimorar técnicas de redação publicitária através dos conteúdos que o professor está passando. slogan, por exemplo, figuras de linguagem, tá? Beleza? A segunda é que você possa entrar nesses meios especializados na área de comunicação humana, tá certo? Observar como as empresas estão reposicionando sua marca e criando outros discursos. E a partir da criação desses outros discursos, você pode lançar uma estratégia alternativa. Em cima dessa problematização aqui da Avon, por exemplo. O locutor fala dos diagnósticos que a Avon fez, tá certo? Para poder reposicionar sua marca e reforçar a comunicação. Pronto. Você pode pegar essas informações aqui e, por exemplo, fazer uma peça publicitária da Avon, tá? Mostrando a importância desse reposicionamento, tá certo? E aí o texto vai ser todo recriado nessa perspectiva, tá certo? Muito interessante, né? E aí, vamos aqui. Além disso, o que nós temos mais? Você volta no site, você tem mais um conjunto de informações, tá certo? Bem legais, que abordam contextualizações atuais, tá certo? Olha só. Ações criativas em prol de causas sociais. Aí tem outro tipo de pesquisa que você pode fazer, tá certo? Para poder você entender o contexto da situação. E aí, a partir desse contexto, você posicionar melhor a sua comunicação. Escrever melhor o seu texto, tá certo? Vamos olhar aqui, olha que legal. Papel social do futebol na comunicação humana. Com a capacidade de engajamento, o futebol também tem sido utilizado como um pano de fundo. Com várias ações criativas em prol de causas nos últimos anos. Legal, né? Com o impacto das mensagens e as premiações publicitárias, essas campanhas também ajudam a fortalecer a marca do clube. Para os departamentos de marketing das entidades esportivas e para as agências de publicidade, a efetividade e a repercussão dessas ações também ajudam a construir um portfólio criativo. Veja seguir algumas dessas ideias. O jogo do esporte é uma agência de publicidade. 30 mães de membros de torcidas organizadas do esporte foram treinadas e preparadas para ajudar a fazer a segurança no jogo contra o rival Náutico. A surpresa impactou os filhos dessas mulheres e todos que estavam nas arquibancadas em uma mensagem contra a violência nos estádios. Conseguem perceber? O diagnóstico foi feito. Violência nos estádios. Mobilizaram as mães para poder ajudar a produzir o engajamento social. E uma mensagem foi produzida. Quando essa mensagem é produzida, você rearticula, reorienta as pessoas no comportamento delas num espaço urbano. E é aí que a gente entra como redator publicitário. Ok? Ok? Em 2012, o Corinthians resolveu tirar as estrelas que representavam os títulos de sua camisa. Em 2019, com memória de repúdio e perseguição dos nazistas aos judeus, estampou a estrela de Davi em seu uniforme. Depois do título da Copa do Nordeste, o Fortaleza pichou as paredes de seu próprio estádio com frases como Desisto, é o fim, vergonha e acabou a paz. A ideia foi transformar esses dizeres que a torcida geralmente usa como protesto, em alertas contra a depressão e o suicídio. Há uma transformação da mensagem para cumprir um objetivo de comunicação. Massa, né? E o redator publicitário tem que estudar esses acontecimentos para posicionar um novo conceito, escrever um novo texto. O canal Fox Sports exibiu na transmissão de uma partida, a escalação com as imagens dos jogadores, pintadas por crianças entre 4 e 6 anos. O objetivo foi mostrar que a cor não deveria importar. Joga com a 6. Lucas Silva tem a 16. Para incentivar a doação de sangue em Salvador, o Vitória retirou a cor vermelha da camisa e foi devolvendo-a de forma gradativa com o aumento das doações. Bacana, muito legal, né gente? Em 2019, o Internacional decidiu dar as cores do arco-íris para o seu estádio Beira Rio, no dia 28 de junho, data em que se comemora o orgulho LGBTQI. Muito legal, né? Então, o que é que você tem aqui? Você tem um conjunto de acontecimentos e reposicionamento de marca no espaço público. O que é que a gente vai fazer? Trazer isso para dentro da redação publicitária, como eu estava falando para vocês. O que é que a gente vai fazer? Então, toda vez que a gente for construir um texto, essas pesquisas, tanto no Puta Sacada, que é o Baita Sacada, quanto no Meio e Mensagem, é fundamental, porque você vê os acontecimentos e transforma os acontecimentos no texto, que vai ajudar a sua marca a se promover junto com o acontecimento que está sendo retratado lá de partida, tá certo? Então, é nesse sentido, tá bom? Que você pode fazer a atividade que o professor está solicitando. Qual é a atividade que o professor solicitou? A última das atividades, como vocês sabem, foi essa aqui, né? Redação publicitária e figuras de linguagem. Eu vou abrir a atividade para vocês darem uma olhada. Logo em seguida, o professor vai ler os slogans de vocês aqui postados no Google Sala de Aula. O exercício de produção de slogan que o professor passou foi esse aqui, tá? Foi esse aqui. Desenvolva, tá certo? Desenvolva um anúncio publicitário para Instagram. O tema a ser considerado é a suspensão do carnaval nos estados brasileiros, tá certo? O anúncio deve conter uma mistura de eufemismo com metáfora e metonímia, que são as figuras de linguagem que nós estudamos, tá certo? Em seguida, você vai criar uma conta online no Behance e publique na plataforma em questão, tá certo? Site de compartilhamento de portfólios multimídia. Após isso, compartilhe a postagem com o professor e a presente em sala de aula. Quando você tiver, certo, estudado o tema suspensão do carnaval nos estados brasileiros, você vem aqui e faz a pesquisa. Suspensão do carnaval nos estados brasileiros, certo? Você vai pesquisar isso aqui na parte de notícias, tá certo? Carnaval vai ser dia de trabalho normal em diversos estados, como as empresas devem agir em relação ao carnaval. Em fevereiro de carnaval, você vai pegar esse conjunto de notícias e fazer a pesquisa, tá certo? Também vai no meio mensagem e fazer a pesquisa lá também, tá certo? Carnaval suspensou, certo? E aí vai estar lá, tá certo? Carnaval, assuntos, meio mensagem. Aí você tem aqui as abordagens que o meio mensagem faz do carnaval. Não sei se está atualizado, provavelmente está, tá? Ó, com marcas, o Multishow faz programação de carnaval, programação online, você vê também. Skol cria, é, L-Skol, Coptero. Carnaval 21, os eventos e ações virtuais para data, tá certo? Olha aí, aí tem notícias interessantes que você pode catar para poder pegar informação e criar o seu anúncio, tá certo? No próprio site do meio mensagem, né? Olha só, carnaval 2021, os eventos e ações virtuais para data, artistas, blocos de rua e marcas se uniram para levar o espírito de uma das datas mais importantes para os brasileiros para dentro de suas casas. E aí tem a reportagem aqui, tem a Preta Gil no cantinho que você pode ler, né? Bem, bem legal. E aí em cima, em cima da reportagem, tá certo? Você vai compor o seu texto, você vai compor a sua peça publicitária, seu post de Instagram. Logo em seguida, o que você vai fazer? Você vai no Behance. Criou, né? Foi no programa de criação, que pode ser até o Canva, né? Tá certo? Ou qualquer outro, Photoshop Online. Pode ser qualquer um que esteja à sua disposição. Você vai no Canva, tá certo? Você vai se inscrever no Canva e vai criar a sua conta. Ao criar a sua conta, tá certo? Ao criar a sua conta, aqui, né? É como se fosse uma conta de e-mail, tá certo? Aí você vai adicionar aqui a sua conta, vai criar o seu cadastro e vai postar. Logo após postar, o que você vai fazer? Você vai compartilhar o link da postagem com o professor. Você vai observar aqui, por exemplo, tá certo? Que tem toda a postagem aqui que você tem, você pode compartilhar o link, tá certo? Você pode compartilhar o link. Vai ter um link para compartilhamento. E aí você vai compartilhar. Como é que você vai fazer? Vai só copiar aqui, ó. Buff. E aí você vai mandar para a pessoa, certo? E aí você vai colocar isso no chat. No chat do Meet ou no Google Sala de Aula. Principalmente no Google Sala de Aula, tá certo? Mais informações importantes, tá certo? Quando você quiser fazer a inscrição, tá certo? Você pode fazer a inscrição através do seu próprio e-mail. Fazer login. Fazer login, ó. Tá certo? E aí você pode entrar com o seu Google. Aqui, ó. E ao entrar com o seu Google, você já fica com a sua conta habilitada. É importante que você esteja com o e-mail institucional da escola. Gmail, de preferência. E aí você vai ter como postar os seus materiais, tá certo? Adicionar aqui, ó. Você vai fazer a postagem, tá certo? Você vai fazer a peça publicitária com o texto, de acordo com o que foi pedido. E depois você vai fazer o upload da imagem, tá certo? Você vai pegar a imagem e vai colocar, certo? Logo em seguida o link vai ser gerado e você vai compartilhar com o professor, tá certo? Mas, sem esquecer das pesquisas que vocês têm que fazer em cima desse link aqui, ó. Desse link do Behance. Desse link do meio mensagem, tá certo? Eu vou até colocar agora, tá certo? Vou atualizar aqui a atividade e pedir para vocês observarem que vai ter uma nova fonte para consulta. Consulta em cima da atividade. Aqui, certo? Pronto. Eu vou salvar. Salvo. Ok? Pronto. Então, é isso que a gente tem que ver, tá? Então, dica, tá? Você tem que ter... Procurar notícias sobre Carnaval Digital aqui, certo? Procurar aquilo que está falando no mercado de comunicação aqui no meio mensagem e também no... Puta, sacada. Para ver quais são as propagandas que estão sendo compartilhadas, tá certo? Fazer a sua peça, postar aqui no Behance, certo? Na sua conta, tá certo? Qual é a grande questão? Depois disso, você vai compartilhar o link do Behance no Google Sala de Aula. O que é importante você levar em consideração também para poder mandar o seu trabalho, tá certo? Preste atenção nas orientações que o professor vai passar. Que você possa assistir as aulas do professor, tá certo? Caso você tenha perdido alguma informação. Por quê? Porque nessa aula aqui tem as figuras de linguagem que o professor trabalhou. Como vocês puderam ver. A última das figuras de linguagem foi essa aqui, da Pró-Zopopeia. Você vai poder olhar também aqui, tá certo? A gente vai trabalhar, certo? Em cima do tema da matéria dada em sala de aula. Então, você vai falar do Carnaval, mas você vai tentar utilizar as figuras de linguagem que estão aqui, certo? Então, o que você tem que fazer? Você vai utilizar o contexto técnico das figuras de linguagem para a redação publicitária. Vai trazer isso. Metonímia, eufemismo, metáfora. Você vai pegar isso e vai guardar essas técnicas. Você vai assimilar essa técnica. Vai pegar, vai fazer a pesquisa aqui nos sites, né? Que foi indicado, né? E logo em seguida você vai fazer a peça e postar no Behance, novamente. Foi isso que o professor pediu, tá certo? É isso que eu teria para dizer nesse momento. No mais, tá certo? Eu gostaria de agradecer vocês pelos e-mails, pelas mensagens enviadas aqui com os slogans de vocês, tá certo? O Alisson mandou, né? A Clarissa mandou, a Elen mandou, o Jorge mandou, a José Dilson mandou, a Júlia Kézia de Castro mandou, Laiane, Letícia, Maria Eduarda, Micaela, Raila, Stephanie, tá certo? Os slogans foram feitos com o primeiro exercício criativo, intuitivo, tá certo? Mas o que você vai fazer sempre? Toda atividade criativa que você for fazer a partir de agora, por favor, faça a pesquisa em cima desses materiais que o professor pediu, tá certo? Em cima dos materiais que o professor solicitou. E aí não tem como dar errado, tá certo? Porque a sua criatividade fica dependendo do material que você está pesquisando. Em cima da tendência daquilo que o mercado de comunicação está colocando, é que você faz o seu material, tá certo? E mais uma vez, tá certo, gente? Preste atenção na aula que o professor está colocando aqui online, tá certo? Se você não está conseguindo acompanhar pelo Meet, tá certo? Assista a aula novamente, certo? No YouTube do professor, tá certo? Um grande abraço para vocês e contem comigo para qualquer coisa que venha a aparecer aqui para frente, tá certo? Um abraço e até já. Até a próxima sessão. Até a próxima aula. Nós vamos nos comunicando. Um grande abraço.